E agora presta atenção, corra, pegue papel e lápis porque chegou o grande momento Eu e a Andrea vamos dar uma volta aqui no Shopping B Vamos entrar em algumas lojas e mostrar pra vocês variedade e preço Esse shopping é enorme, portanto o que você vai ver é uma minoria do que você pode encontrar aqui Porque tem muita variedade e muito preço Por isso não perca tempo, anote e corra e venha com a gente aqui pro Shopping B